Sonhar com bebedeira Sonhar com bebedeira simboliza um momento de carência pessoal. A bebedeira no sonho mostra que você está querendo esquecer alguma situação pela qual passou recentemente. Sentimentos são difíceis de serem explicados e muitas pessoas às vezes não o sabem demonstrar. Olhe a sua volta, você é uma pessoa querida, tem amigos e colegas, principalmente no trabalho no qual você pode contar. Por isso se anime, que logo este momento mais carente irá passar acredite na sua sorte. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho de notificação. Até mais!